Um ano de Projeto You Girls Pois é gente, um ano passou voando Quem me acompanha sabe que eu estou desde o começo do projeto E para você que está aí se perguntando, que projeto é esse que ela está falando? O Projeto You Girls é um projeto onde várias meninas se reuniram E fizeram uma coisa em comum, se ajudar Sim gente, esse é um dos principais focos do projeto A Kaline e a Mari que foram a idealizadora Que fizeram um grupo, que juntaram as meninas, selecionaram quem ia participar E desde o começo eu estou fazendo parte desse projeto E eu posso dizer para vocês que ele é muito bom Ele ajuda muito, a gente tem um grupo no WhatsApp Onde uma apoia a outra, uma dá ideia para a outra Quando uma precisa, não sabe o que fazer ou fica perdida Enfim, a gente está sempre apoiando uma a outra Incentivando a correr atrás dos sonhos Principalmente do YouTube Que o projeto You Girls é feito aqui para o YouTube Para quem não sabe, são várias meninas Que a gente todo mês posta um vídeo em colaboração São normalmente temas semelhantes Onde uma indica a outra Aqui abaixo de todos os meus vídeos Tem uma lista de todas as meninas que participam Todas as meninas são maravilhosas Eu tenho grande admiração por elas Tem meninas bem mais novas do que eu E que tem projetos incríveis no canal Tem meninas de todas as idades Tem mãe, tem meninas fantásticas Vocês vão amar É um grupo só de meninas Como o nome já diz, né? Projeto You Girls Então só meninas Só que é muito legal, gente O projeto para mim, ele significa muito Eu sou muito grata de participar Porque dessa forma Eu tenho os meus momentos de crise Os meus momentos de que eu fico perdida Sem saber se realmente eu estou no caminho certo Se eu não estou E elas sempre têm uma palavra amiga para me dizer Elas sempre estão ali me incentivando A correr atrás A fazer o que eu gosto Da mesma forma que quando elas precisam Eu também estou sempre disposta a ajudar Então para mim ele é muito maravilhoso Eu aprendo muito todos os dias com elas No nosso grupo lá É muito legal É maravilhoso Eu só tenho a agradecer Por participar desse projeto Principalmente as administradoras Porque elas cuidam de tudo E não é fácil, gente Temos regras no projeto Temos regras sim E essas regras elas têm que ser seguidas Porque senão a pessoa é retirada do projeto Então assim A gente tem que ter uma interação no grupo A gente tem que estar sempre puxando uma a outra Tem que fazer o vídeo certinho De acordo com o tema Tem que cumprir as datas Tem que cumprir tudo certinho Porque é uma responsabilidade, gente Não é assim um grupo qualquer Que tu vai lá, posta o que quer e acabou Não É bem sério A gente leva isso bem sério Uma coisa que a gente faz realmente Para fazer acontecer E a Kaline A Maria A Yasmin A Ká Que são as administradoras Elas estão sempre ali em cima Fiscalizando Se a gente está fazendo tudo certinho Eu já fui administradora Bem no começo do projeto Eu fui uma das primeiras Que entrei E eu acabei saindo Por motivos de falta de tempo Eu não consegui dar conta Porque aquilo que eu falei Se é para estar na administração Então você tem que estar bem focado E realmente levar bem a sério Buscar, correr atrás Ficar em cima E com a minha rotina Estava muito complicado Então para não fazer meia boca Que eu não gosto de fazer nada Meia boca Eu falei com as meninas E dei a minha vaga Para uma pessoa que eu sabia Que ia fazer isso Com muita mais cautela Muito mais dedicação e tempo Então eu acabei saindo Fiquei só como participante E um ano se passou, gente Sim Um ano se passou Eu nem acredito Parece que foi ontem Que a Ká veio falar comigo Que estava montando o projeto Se eu queria fazer parte E assim é maravilhoso Realmente eu sou muito feliz De fazer parte desse projeto Significa muito para mim E eu sou muito grata Porque realmente as meninas Me ajudam muito Muito mesmo E o meu maior sonho É que todas consigam Conquistar os seus objetivos E eu acho que juntas Nós somos muito mais fortes Eu acho que assim Juntas a gente é Fantásticas Sozinhas nós somos boas Mas juntas nós somos muito melhores Então eu acho que Esse é um dos principais objetivos Desse projeto E para quem é youtuber Eu quero dar uma dica Para você que está começando um canal Ou para você que já tem um canal Enfim Para você que é youtuber A minha dica é Nunca desista dos seus sonhos Encontrem pessoas Que tenham o mesmo trabalho que você O mesmo foco que você Mas pessoas do bem Pessoas que tenham empatia Que queiram te ajudar Que queiram fazer parte Do teu sonho junto contigo E que fiquem felizes Com aquilo que você conquista Porque hoje em dia É muito difícil Você conseguir encontrar Pessoas que trabalham Na mesma área que você E que te apoiem Que te ajudem Que te vê com alguma dificuldade Que te dá uma direção Que sabe Está sempre pronta Para te ajudar E isso tudo Eu encontro no projeto E eu espero muito Que você encontre pessoas assim Eu sou uma pessoa Que sempre estou disposta A ajudar Independente se está Dentro do projeto ou não Se você precisar De alguma coisa Eu vou te ajudar Na medida do possível Do que eu conhecer Do que eu souber Óbvio Eu não sei tudo Mas eu acho Que a gente precisa De mais pessoas assim No mundo E a minha dica é essa Corra atrás dos teus sonhos E nunca desista Mesmo se alguém Falar pra você Que não vale a pena Que isso não vai dar em nada Acredita nos teus sonhos E haja Faça acontecer Porque não adianta A gente acreditar E não fazer nada Pra sair do lugar Agora até lembrei De uma parábola Que eu escutei Esses dias Que era de duas pessoas Que foram andar de canoa E nessa canoa Tinha os remos E nos remos Um estava escrito Acreditar E no outro Estava escrito Agir E a pessoa Não entendeu Foi lá Pegou um remo E começou a remar Só o acreditar E o que aconteceu Ela começou a andar Em círculo Porque ela só mexia De um lado O outro lado Que era o agir Estava parado Então ela andava Mas não saia do lugar E aí ela pegou O outro Né Do agir E também Começou a mexer E só rodava Em círculos Não saia do lugar Ou seja Não adianta você acreditar E não agir Ou só agir Sem acreditar Que aquilo é possível Os dois Têm que estar juntos Você precisa acreditar E agir E dessa forma Olhar sempre pra frente Acreditar Que aquilo é possível E Tudo vai acontecer Não é no nosso tempo Nem sempre Tudo que a gente quer É sempre pra ontem Mas nem sempre É no nosso tempo Então acredita Haja Faça acontecer Que vem Acredita Que vem E essa é a mensagem De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu quero mandar um beijo Pra todas as meninas Do Projeto You Girls Hoje é um vídeo Super especial A lista das meninas Tá aqui embaixo Pra vocês conferirem Um vídeo especial Delas também E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau